O quadro epidemiológico nacional manteve-se nas últimas 24 horas, nos 86 casos positivos. 90% dos pacientes, segundo o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mofinda, que fazia a atualização dos dados, são assintomáticos. Sendo assim, continuamos com os 86 infectados, dos quais 4 óbitos, 18 recuperados, 64 ativos, sendo um, quero queira, atenção especial. A transmissão local mantém-se a 57. O CISP teve um registro de 40 chamadas, sendo uma denúncia. E 39 pedidos de informação. Aqui há que referir que houve uma dinâmica, tanto quanto a apresentação dos nossos pacientes, que nós seguimos. Temos 90% dos infectados assintomáticos, enquanto 10 expressam a sintomatologia. Franco Mofinda falou do número de casos sob investigação e em quarentena institucional. Os casos suspeitos investigados estão estimados a 456, enquanto os contatos sob investigação são 1.155. Informamos ainda que a quarentena institucional controla, a nível do país, 1.039 pessoas. As altas neste quesito de quarentena institucional, nas últimas 24 horas, eram 29, sendo duas na Uila. O Kwanza Norte, com 21 altas institucionais. Lunda Norte, uma alta. Luanda, quatro. Província do Zaire, uma alta. Um ano está no vinta, espero que seja por 1,5 mil a mão. Um ano está no meio do país, porque foi por 1.006 voltas. Um ano está no time paraığın das diversas institucionais. Um ano está em Portugal, mas a independência, mais o que o desenvolvimento böyle queda de umaителейão. Então, vamos lá também. Um ano está aqui.